Um gol do Corinthians, Kleber cruza, Guilherme, impedimento, estica a perna e marca, 1 a 0. Festa em dose dupla. Aos 41 minutos, Ramon bate e empata, 1 a 1. Festa em dose dupla. Aos 41 minutos, Ramon bate e empata, 1 a 0. Festa em dose dupla. Festa em dose dupla. Festa em dose dupla. Festa em dose dupla.